Mais um verão, verão vocês em nossa tela Mais emoção, vinte e cinco primaveras O voo no espaço, à frente do tempo Revive e renaze, cada vez mais forte Toda esperança em nosso futuro Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Levamos pra sua casa a nossa alegria Um abraço mais quente, na noite mais fria Vem com a gente cantar É hora de comemorar Vinte e cinco primaveras Juntos, juntos com vocês Vamos todos, nesse novo, cheio de estrelas A nossa bela janela, espelho do mundo É sangue novo nas veias da gente Juventude e amor, é o gosto do povo Pra você ser feliz com esse novo Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém A Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem A Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Um noventa, nota cem Pra você também A Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Levamos pra sua casa a nossa alegria Um abraço mais quente, na noite mais fria Vem com a gente cantar É hora de comemorar Vinte e cinco primaveras Juntos, juntos com vocês Vamos todos, nesse novo, cheio de estrelas A nossa bela janela, espelho do mundo É sangue novo nas veias da gente Juventude e amor, é o gosto do povo Pra você ser feliz com esse novo Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém A Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem A Globo noventa, não tem pra ninguém, é nota cem Um noventa, nota cem Para você também A Globo noventa é nota cem A Globo noventa é nota cem Obrigado.